Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Incrivelmente, já se passaram quase sete anos desde o sobrevoo da New Horizons por Plutão em 2015. Levou alguns anos para simplesmente enviar os dados de volta para a Terra, transmitindo muitos gigabytes com velocidades de transferência equivalentes às antigas redes de escadas. Por outro lado, tivemos alguns anos para analisar de perto os dados e produzir modelos de trabalho, e também para registrar novas descobertas não percebidas na época. E então, o que descobrimos? O que há de novo desde o último vídeo de Plutão? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Asun Brasil. E juntos faremos um mergulho profundo nos dados e descobertas, apresentando o notável e único sistema de Plutão, como talvez você nunca tenha visto antes. Vamos primeiro te dar um contexto, caso saiba pouco sobre esse magnífico planeta anão, ou se faz tempo que você não tem notícias dele. Além de ser um mundo extremamente bonito, é também pequeno, muito menor que a nossa Lua. É encontrado no Cinturão de Kuiper, um cinturão disperso de objetos como asteroides e cometas, além da órbita de Netuno. Sua superfície consiste predominantemente em gelo de nitrogênio e pequenas quantidades de monóxido de carbono, metano e gelo de água. Também é coberto, em parte, por uma substância vermelha e laranja conhecida como tolina. Tolinas são compostos orgânicos que foram irradiados por raios cósmicos ou luz ultravioleta do Sol. Plutão também tem várias pequenas luas e uma lua realmente grande chamada Caronte. Caronte é tão grande em comparação com Plutão, que seu centro de massa, ou o ponto em que eles orbitam um ao outro, é um ponto no espaço e não dentro do planeta anão. A partir disso, você poderia realmente dizer que Plutão e Caronte são, na verdade, um sistema duplo de planetas anões. Plutão também tem uma atmosfera fina, mais uma vez consistindo principalmente de nitrogênio, embora metano e monóxido de carbono também tenham sido detectados. E o que mais já sabemos? Algumas notáveis descobertas foram feitas. Em junho de 2020, os cientistas divulgaram um artigo afirmando que, sob a superfície de Plutão, acredita-se que haja um oceano de água líquida, muito parecido com as luas geladas dos planetas gasosos. Originalmente, estando tão longe do Sol, acreditava-se que Plutão havia se formado em baixas temperaturas. No entanto, evidências pela sonda New Horizons sugerem que esse não é o caso, e que Plutão teve a sua formação sob altas temperaturas. E isso pode implicar que Plutão tenha sido um mundo oceânico. E se for verdade, então é possível presumir que a habitabilidade em Plutão pode ser tão boa quanto a habitabilidade nas luas geladas mais próximas de nós. Na verdade, se Plutão for o padrão para planetas-anões encontrados no cinturão de Kuiper em geral, pode haver muito mais mundos habitáveis por lá. E como sabemos que Plutão teve sua formação sob altas temperaturas? Há evidências de expansão e não contração em sua superfície. Essas rachaduras mostram que a crosta está se separando e não se dobrando sobre si mesma. Se isso for verdade, Plutão teve uma formação em altas temperaturas, talvez com bombardeios de outros planetesimais aquecendo durante os estágios iniciais do sistema solar, pode ser que logo depois de ter sido formado, ele teria energia térmica suficiente para ter sido um mundo oceânico. Isso realmente coloca uma nova perspectiva sobre como o sistema solar se formou. Outra descoberta tem a ver com a substância laranja avermelhada encontrada na superfície de Plutão. Os cientistas suspeitaram que essa substância fosse tolina, tão logo a New Horizons começou a enviar imagens de volta. Mas sua distribuição na superfície de Plutão era desconcertante. Por que apenas algumas áreas são cobertas? Além disso, quão dinâmicos são os processos que envolvem a distribuição de tolinas? Plutão é assim há algum tempo? Ou é este um ambiente em mutação? Acontece que essas tolinas podem muito bem estarem conectadas ao criovulcanismo encontrado em Plutão. Plutão é um dos poucos objetos em nosso sistema solar onde criovulcões estão moldando ativamente sua superfície. Água do manto ou de bolsões de água presos na crosta irrompem sobre a superfície de Plutão, criando uma paisagem variada. Mas acontece que não é apenas água encontrada nessas erupções, mas uma mistura com tolinas. Dados do telescópio espacial Hubble sugeriram que Plutão estava ficando mais vermelho, e a New Horizons pode ter passado durante a época mais vermelha de Plutão em seu ano. E a New Horizons pode ter descoberto a razão. Aqui, em uma região chamada Viking Terra, temos um criovulcão que gerou essa lama de tolina e água nas redondezas. Bem próximo a essa região, vemos uma cratera e um vale preenchido por essa lama durante outra erupção. Neste vale, você pode ver onde essa lama desceu e se acumulou. O mesmo também pode ser visto em outra região chamada Virgil Fossey, outro vale por onde essa lama desceu. No entanto, o mais interessante sobre tolinas não é encontrado em Plutão, mas em seu planeta não gêmeo, Caronte. Nesta imagem colorida aprimorada de Caronte, o que você notou imediatamente? A tampa vermelha sobre o seu polo norte. Incrivelmente, como a gravidade de Plutão é tão fraca, quando essa mistura de lama entra em erupção, parte dela escapa completamente de Plutão e faz uma jornada de 19 mil quilômetros até Caronte. As tolinas estão localizadas aqui porque Plutão e Caronte estão travados um ao outro, no que é chamado de acoplamento de maré, com suas faces constantemente de frente um para o outro. Poeticamente falando, nesta eterna valsa, Plutão sempre esconde o seu coração de Caronte. Isso significa que mais tolinas caem em um lugar específico em Caronte, ao invés de em todo lugar. E por falar em Caronte, algumas descobertas interessantes foram feitas sobre ele também. Ao contrário de Plutão, é um mundo de água gelada, cuja superfície é predominantemente de nitrogênio. Como tal, não tem realmente uma atmosfera como Plutão, já que o gelo de água está preso à superfície. Em Plutão, dependendo de suas estações, o gelo de nitrogênio sublima, o que significa que a densidade atmosférica pode variar em muitas ordens de magnitude ao longo do seu ano. Com esta sublimação e recongelamento da atmosfera, a aparência de Plutão pode dramaticamente mudar ao longo de seu ciclo sazonal de 248 anos. A última descoberta que quero compartilhar com vocês hoje é sobre o coração pulsante de Plutão, uma região conhecida como Sputnik Planitia. Esta é uma região totalmente única no Sistema Solar. Não vimos nada parecido antes. É uma região de gelos de nitrogênio e monóxido de carbono, dividida em células poligonais por calhas rasas. A ausência de crateras por aqui denota uma região em constante mudança. Os gelos sublimam e congelam regularmente, criando depressões e fossos, o que significa que esses polígonos são provavelmente células de convecção. Essas células estão se movendo e podem ser vistas derramando-se nas cadeias de montanhas que cercam a região por meio de geleiras que lentamente se movem. Sputnik Planitia pode ser comparado à Groenlândia e à Antártica, pois controla fortemente o clima de Plutão. Independente da natureza mutável de Sputnik Planitia, é incrível como geralmente existem poucas crateras em Plutão e Caronte. E isso pode ser não apenas porque suas superfícies são jovens, mas talvez o Cinturão de Kuiper seja mais desprovido de objetos menores do que podemos ter pensado inicialmente. Após deixar Plutão para trás, a sonda New Horizons recebeu uma nova missão, estudar um misterioso objeto chamado Arrokoth, o qual temos um vídeo completo e você pode assistir clicando aqui na direita da tela. Os dados desse sobrevoo levaram um bom tempo para serem transmitidos de volta à Terra. Após passar por Arrokoth, a New Horizons começou os estudos do ambiente do Cinturão de Kuiper. Sua missão foi até estendida, mas ainda não possui um novo alvo para sobrevoo e registro. Talvez a New Horizons possa acabar como as sondas Voyagers, vagando pelo espaço até deixar o sistema solar. Só podemos esperar que existam outros objetos para observar ao longo da trajetória do voo da New Horizons, mas nada foi descoberto ainda. Se tudo correr bem, a sonda pode durar até o final dos anos 2030, antes que sua energia acabe. Mas quero finalizar esse vídeo com uma imagem muito interessante para vocês. A New Horizons viajou tão longe da Terra que quando olhou para o sistema estelar mais próximo de nós, Alpha Centauri, registrou uma clara diferença de ponto de vista em relação ao que vemos aqui na Terra. E isso se deve à Paralaxe, um tema sobre o qual estamos preparando um vídeo muito especial para os próximos dias. E aqui algo que realmente me deixa fascinado. A New Horizons viajou para tão longe em relação a nós que foi capaz de perceber uma mudança de perspectiva ao olhar para Alpha Centauri. E não menos fascinante, o fato de ter viajado todo esse caminho e o que temos é essa única e pequena diferença de perspectiva do sistema estelar mais próximo de nós. O espaço é realmente grande e fascinante. Então é isso. Incríveis descobertas em Plutão. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre esse magnífico planeta anão, clique aqui na direita da tela para conferir um vídeo muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por observatório astronômico em uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o Astro Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um muito obrigado aos nossos queridos membros e apoiadores que todos os meses têm ajudado o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.